Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Espírito Santo, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor. Pra sentir, pra sentir a paz interior sobre o mal ser vencedor. Força, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Mais uma vez, inunda. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser Ah, inunda meu ser Inunda meu ser Amém Inunda o meu ser Este é o desejo do nosso coração Que nós possamos, durante a oração do Santo Terço Termos o nosso coração cheio da presença do Espírito Santo Que a Virgem Maria interceda por nós Para que nós sejamos homens e mulheres cheios de Deus Que possamos transbordar as graças de Deus Então reze conosco Convido você em casa a se unir a nós em oração Estamos juntos para rezarmos o nosso Terço Para pedirmos a intercessão de Maria à nossa Mãe Então eu abraço você de todo o Brasil e além Brasil Que já está aí com o seu Terço em mãos Para entregar a Nossa Senhora a semana, o seu dia Enfim, tudo aquilo que você viveu de experiência no dia de hoje Experiências boas, mas também as angústias Queremos rezar com você e por você Com você em casa eu acolho os peregrinos Que estão conosco hoje no rincão do meu Senhor Porque chove em Cachoeira Paulista E você que já é companheiro de oração já entendeu Quando nós não estamos na ermida da Mãe Rainha É porque chove em Cachoeira Paulista E lá nós não temos condições de fazer o nosso Terço ao vivo Por causa da estrutura do lugar Mas é com a mesma alegria que nós chegamos em sua casa Acolhendo os peregrinos que estão aqui Com alegria, com disposição Alguns já chegaram para passar um final de semana aqui na Canção Nova Porque final de semana tem acampamento na Canção Nova E de forma especial, vocês já viram em casa o nosso cenário aqui Com uma foto de alguém que nós amamos muito, né? E trazemos muitas saudades em nosso coração Que é o nosso querido e saudoso Padre Léo Vamos aplaudir o Padre Léo Que tantas vezes passou por este rincão Fazendo com que eu e você nos tornássemos pessoas melhores, né? Quantos que estão aqui, quantos que estão em casa Que foi alcançado pela evangelização Através deste profeta que é o Padre Léo E que continua nos ajudando, né? Quem acompanha aí o programa Buscai as coisas do alto Que ainda passa na TV Canção Nova Pode testemunhar comigo Como é bom Ainda nos dias de hoje A gente ouvir o nosso querido Padre Léo E neste final de semana É o acampamento da comunidade Betânia Com o título Betânia, Casa do Coração de Jesus Que título mais lindo, né? E mais lindo vai ser O que eu e você vamos experimentar Nesses dias Através deste lindo acampamento Betânia, mais uma vez Casa do Coração de Jesus Então você da região Vem pra cá Você que não pode estar conosco Fique ligadinho Na TV Canção Nova E viva conosco Este acampamento De oração Com você em casa Com você peregrino Quero acolher Padre Marcos Sua bênção, Padre Deus abençoe, Sônia Obrigado pela acolhida Deus abençoe você Que está aqui também No rincão Você que está em casa E vai rezar conosco Reza pelas suas intenções A Sônia está falando aqui Do Padre Léo, né? Sim Eu era seminarista ainda Quando ajudei o Padre Léo Várias vezes aqui Nesse palco, né? Onde nós celebramos Várias vezes A missa, né? E o Padre Léo Naquela disposição, né? Naquela ação Do Espírito Santo Sempre com uma Uma intuição nova ali, né? Do Evangelho Levando a gente Ter uma experiência De Deus, né? Eu muitas vezes Tive essa experiência De Deus aqui, né? De uma experiência Forte de encontro com Deus Eu quero rezar Por todos aqueles Que tiveram uma experiência De Deus aqui Nesse acampamento Vários acampamentos Aqui com o Padre Léo Quero rezar Por todos aqueles Que tiveram essa experiência Pela perseverança De cada um Persevere Persevere naquilo Que você experimentou Porque com certeza É isso que o Padre Léo Espera Que nós perseveremos No Senhor Para estar no céu Também Buscando Este nosso encontro Definitivo com o Senhor Na glória do Senhor No céu Amém Acolho o Tiago Que está no violão O Anderson Mas também Eu quero acolher A Maria Marta Missionária Da Comunidade Canção Nova Que está acompanhada De duas pessoas Cadê a mamãe? Ah, sim A mamãe Da Maria Marta Margarida Que eu quero acolher Aqui ao vivo Sua benção Mamãe Margarida Também a irmãzinha dela A Maria Bem-vindas Obrigada pela presença Que vão nos ajudar Aqui a conduzir O Santo Terço Também a Camila Odete Luzinete A Luzinete Cada um Que vai chegando E que vai fazer Nesse terço Acontecer Com a sua Contribuição Receber uma mãe Na Canção Nova Enche o nosso coração De alegria Porque é muito bom Ter a presença Da mãe Conosco E a nossa experiência Com a nossa Mãezinha da Terra Faz também Com que nós Façamos uma experiência Com Nossa Senhora Que quando ela chega Quando ela Nos olha nos olhos Ela sente o nosso coração Ela vem trazendo conforto Vem trazendo Consolação Hoje eu quero rezar De forma especial Por todos os Desempregados Por você Que está sem poder Pagar a sua conta De luz Que está sem poder Fazer a sua Compra do mês Quantas pessoas Que nesses últimos dias Têm recebido A dura notícia Do desemprego Que você comigo Assuma Esses irmãos Que estão nessas situações De desespero Sem emprego Sem salário Pessoas que hoje Estão recebendo a notícia Que vão ficar sem a energia E é claro Que nós sejamos Movidos pelo amor Que nós possamos Rezar o nosso terço Mas nos colocarmos Em direção Aquelas pessoas Que nós podemos ajudar De alguma forma Quem sabe fazer A cesta E fazer a doação Para uma família Que está nessa situação Quem sabe Pagar a conta de luz Que nós sejamos Movidos Pela graça de Deus Como Nossa Senhora Que cheia do Espírito Santo Foi apressadamente Visitar Isabel E prestar ajuda Quero rezar Por várias intenções Que eu vou lendo aqui Durante o terço Mas quero trazer O testemunho aqui Da Ana Flávia Que está ali Ao lado do seu esposo Com a sua filhinha Maria E ela chegou Disse para nós Que ela um ano atrás Estava com câncer Com a bebezinha Com apenas um ano Vivendo todo o drama Que é próprio Dessa doença Mas está aqui Para agradecer a Deus O sucesso da cirurgia E trouxe a Maria E acompanhada Do seu esposo Vamos aplaudir Um testemunho Que enche O nosso coração De fé Para dizer Para você Em casa Não desanime Mas coragem Deus é bom E nós temos Uma mãe Que cuida de nós Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentada Direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A jogar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Do meu rei A sua aposentadoria Graças a Deus Também quero colocar Oração da Ivânia Duarte Está aniversariando Está aqui Ivânia É você? Deus abençoe o dom Da sua vida Entregamos aqui A Nossa Senhora O seu coração E também A Mauri Cleia Barroso Vidas Gerais Seu pai Manda um grande abraço Para você Você em casa Você que está aqui Por quem você vai Oferecer esse texto? Primeiro mistério doloroso Nós contemplamos A agonia De nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Da consolação Rogai por nós Segundo o mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Terceiro mistério Doloroso Nós contemplamos A coroação De espinhos Em nosso Senhor Pai nosso Bendita sois Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Quarto mistério Nós contemplamos A subida dolorosa De nosso Senhor Para o Calvário Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Para o vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Último mistério nós contemplamos, a crucificação e morte de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou bem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com a mão no coração, vamos nos preparando para recebermos a bênção de Deus. Já agradecendo você em casa, você aqui no rincão do meu Senhor, que veio para rezar esse texto conosco. Traga tudo em seu coração, tudo aquilo que você rezou, e acolha esta bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão, David e Maria, Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva a nossa mãe. Viva. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas são fogo ardente Mais do que a morte, é tão forte esse amor Cante, nem. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas são fogo ardente Mais do que a morte, é tão forte esse amor Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play